Nesse vídeo eu vou passar para você de uma forma bem detalhada como você realizar a higienização do seu pênis de uma forma correta Portanto, não saia do vídeo, ele está bem completo e irá te ajudar em muito Primeiramente, deixe-me apresentar Sou o professor Marco Antônio e já quero pedir para você que se você não estende aqui no canal se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada Se inscrevendo, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar, tudo de primeira mão Nesse canal nós damos dicas exclusivas para a saúde sexual do homem abordando os temas como ejaculação precoce, baixa libido, disfunção erétil, glândulas dentais, ofimose Dê a certeza, ou seja, tudo que envolve a saúde sexual do homem Você irá encontrar conteúdos gratuitos aqui no canal Portanto, não fique de fora, se inscreva, se deixe o seu like Não esqueça de deixar também seus comentários Eu quero bater um papo, eu quero interagir com você Fazendo a higiene do pênis todos os dias É importantíssimo para você se prevenir de grandes complicações, meu amigo Pode até parecer brincadeira Mas o assunto é muito sério Pois se a higienização do pênis não for feita frequentemente e de uma forma correta Pode trazer sérios agravantes para a sua saúde Que engloba desde infecções como a própria paranite, a paranobostite, a canra E até a própria candidíase E essas infecções frequentes podem levar a fimose E até mesmo em casos mais extremos pode até acarretar câncer de pênis, meu amigo Sem contar que se manter o pênis limpo evita odores, ou seja, aquele cheiro ruim O que obviamente pode causar um mal estar com a sua parceira no momento da relação sexual Portanto, se trata de um assunto muito sério Que se acaso você não esteja executando a limpeza do seu pênis todos os dias O meu conselho é que reflita sobre isso e comece a fazer a limpeza de uma forma frequente E principalmente de uma forma correta E eu vou passar agora para você algumas dicas para você realizar a higiene do seu pênis De uma forma correta e obviamente evitar trazer complicações para a sua saúde E para fazer uma higiene perfeita do seu pênis Você deve usar para limpeza somente água e sabão neutro ou suave Veja bem meu amigo, o sabão neutro e a água são os mais indicados para esse processo de limpeza Pois eles não causam irritação na pele sensível e da grande do seu órgão genital Portanto, não é necessário comprar produtos caros e especiais Que na grande maioria das vezes eles podem vir a ocasionar alergias e também irritações no seu órgão genital O que também é importante ficar atento é que no momento do enxague Você deve retirar todo o excesso do sabão que ficou alojado na grande do pênis Portanto, você deve enxaguar bem a cabeça do seu pênis Pois se ficar sabão alojado na grande pode provocar irritações e também alergia e incômodos Para homens que não são circuncidados Ou seja, o homem que tem o prepúcio do qual é aquela pele que cobre a cabeça do pênis Você deve retrair o prepúcio Retraia bem o prepúcio Deixe a cabeça do pênis totalmente livre E faça a higienização bem devagar Sem ficar, obviamente, esfregando a grande Retire todo o excesso de resíduos que tem no seu órgão genital Apenas usando a água e o sabão neutro Como eu disse Não fique esfregando a grande Pois pode provocar irritações e, obviamente, ferimentos Logo após retirar todos os resíduos e enxaguar bem Para não deixar nada de sabão alojado Retraia o prepúcio Normalmente cubra a grande do pênis E, em seguida, lave a parte de fora do seu pênis Já no momento de secar Você deve utilizar um tecido bem macio E não deve, obviamente, ficar esfregando O que é importante ressaltar É que se deve secar a grande Antes de cobri-la com o prepúcio Portanto, seque bem a grande Após cubra a grande com o prepúcio Você deve lavar o seu pênis Pelo menos uma vez ao dia Já quando se diz respeito Se é necessário lavar o pênis Após toda a relação sexual Isso não se torna totalmente necessário Desde que se a relação Ela foi uma relação vaginal Pois as substâncias vaginais Não irão causar danos ao seu órgão genital Porém, obviamente, muitas pessoas Preferem se lavar por questões mesmo de limpeza Já em casos de sexo anal Sem uso de preservativo Ou uso de lubrificantes Se torna necessário, meu amigo Realizar a higiene após o sexo Pois pode provocar alergia Iritações e infecções Bom, meu amigo Como viu É importantíssimo manter uma boa higiene Do seu pênis Para manter a sua saúde em dia E eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu também vou deixar esse link No primeiro comentário De um suplemento do qual Ele é 100% natural Eu poderia dizer Que é o chamado Viagra natural Que existe hoje no mercado Não basta, obviamente Deixar o pênis limpo Você também tem que estar Preparado E com muita disposição Obviamente Para que a relação sexual Ela seja prazerosa Tanto para você Como para a sua parceira Esse suplemento Ele vai te ajudar Muito Se você Não está com Um baixo apetite sexual E nem com problemas De eleições Mesmo assim Ele irá potencializar O seu libido E suas eleições Ou seja Irá te deixar Muito mais potente Já se você tem Algum problema De baixa libido E de eleições fracas Meu amigo Ele irá te auxiliar E muito Promovendo aí Um forte apetite sexual E também promovendo aí Eleições mais rígidas E duradouras Portanto Se acaso você se interessar Por esse suplemento Do qual Suplemento mesmo Não é medicamento É um suplemento 100% natural Conhecido aí Como nosso Viagra natural O link vai ficar aqui embaixo Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Para vocês Um abraço Até mais